Olá a todos, bem vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos um Shelly 2.5 e vou-vos mostrar como é que podem fazer a instalação para que o usem para controlar a persianas nas vossas casas. Antes disso, deixem-me só enquadrar-vos um bocadinho sobre porque é que vou usar o Shelly e não um interruptor Wi-Fi como os que já tenho mostrado noutros canais. Os Shelly's, eu já tenho um instalado na minha cozinha, são equipamentos muito pequenos e que podem ser, o objetivo é mesmo esse, serem instalados dentro das caixas dos interruptores originais que já tenham nas vossas casas. Como podem ver, um interruptor ocupa mais ou menos este espaço e como sabem as caixas são bastante mais fundas. Se adicionarmos aqui o Shelly não iremos ter problemas de espaço e é para isso mesmo que os Shelly's servem. Para manter os interruptores que já tenham em casa, quer sejam interruptores, neste caso este é um interruptor de persiana, mas também podem ser interruptores de luz ou outro tipo de interruptores. As vantagens que eu vejo no Shelly, para já temos a questão do preço, são equipamentos que são bastante baratos. Este Shelly 2.5 que permite controlar não só persianas como também pode ser usado para controlar luzes e este tem dois canais, portanto consigo usar para controlar no mesmo interruptor duas luzes diferentes, portanto caso seja um interruptor duplo. Este custa R$19,90. O Shelly 1, que é a versão mais simples, digamos assim, custa R$9,90. Portanto são preços muito próximos dos interruptores Wi-Fi e para quem quer manter o aspecto dos interruptores originais ou para quem não tem possibilidade de instalar os interruptores Wi-Fi, o Shelly permite também que usemos um sistema de manter a comutação dos nossos interruptores. Por exemplo, um interruptor de escada, ainda tenho um interruptor na parte de baixo da escada e outro na parte de cima, onde eu posso apagar e acender a luz alternadamente num ou no outro. Com os interruptores Wi-Fi de parede, essa comutação não é bem uma comutação real, torna-se uma comutação virtual que necessita de mais algumas configurações, enquanto que com o Shelly eu mantenho a comutação física que já está instalada na rede da minha casa e dessa forma todo o processo é muito mais simples. No vídeo de hoje eu vou fazer algo diferente, vou montar aqui um esquema de ligações para que possam perceber bem ou perceber ainda melhor como é que as ligações são feitas e o que é que vai ligar em cada sítio do Shelly e depois vou fazer a instalação no sítio onde vou usar o Shelly para controlar uma persiana da minha casa, mantendo também o interruptor original. Portanto, ele vai ficar na parede, eu consigo subir e descer as persianas no interruptor de parede, mas também consigo controlar através da aplicação da Shelly as minhas persianas. Ora, vou-vos passar então a explicar como é que as ligações ao Shelly serão feitas. Eu tenho aqui um interruptor de persiana, tenho aqui uma simulação montada, digamos assim, nenhum destes fios está alimentado com corrente, são fios que não estão ligados a nada, tenham atenção. Quando estiverem a fazer a instalação em vossa casa, desligarem sempre o quadro ou pelo menos o disjuntor que alimenta a persiana ou a lâmpada, etc., onde estejam a trabalhar. Portanto, este cenário é o cenário que está atualmente na persiana. Portanto, nós temos a vir do quadro de eletricidade uma fase que liga no interruptor e temos um fio neutro, são os fios que vêm do quadro elétrico. Depois, este cabo branco pretende simular a minha persiana. Portanto, é um cabo que vem do motor da persiana até à caixa onde eu tenho o interruptor e, portanto, tem, obviamente, um fio neutro que vai buscar ali, vai ligar no fio neutro que vem do quadro e tem duas fases. As persianas são sempre alimentadas por duas fases. Uma que controla a subida e outra que controla a descida. E, portanto, consoante o botão que nós ativemos no interruptor, ele está alimentado por esta fase e vai ou alimentar esta, que neste caso faria a persiana descer, ou alimentar esta, que faria a persiana subir. O que é que nós vamos ter que fazer, assim de forma resumida? Eu já vos vou mostrar em mais detalhe. Vamos ter que ligar os cabos, os fios que vêm da persiana, portanto, só as duas fases, o neutro, não precisamos mexer. As duas fases vão ligar no shelly. Esta fase que alimenta este interruptor vai também ligar no shelly e depois temos que ir buscar um neutro para ligar o shelly, para que o próprio shelly seja alimentado. E, portanto, aqui no shelly, eu vou vos mostrar, nós temos diversas ligações. Portanto, temos o neutro, obviamente, vem o cabo neutro para ser usado como alimentação, e temos aqui dois L's, são as fases, a linha. Não interessa em qual dos dois liguemos, porque internamente estes dois polos estão ligados no shelly. Portanto, não importa se ligamos a alimentação num ou no outro, porque é igual. Ao ligarmos num, o outro vai ficar alimentado e vice-versa. Depois temos dois polos com SW, SW1 e SW2, são de switches, switches 1, switches 2, e temos dois polos de output, portanto, o O1 e o O2. Uma das regras que podem considerar sempre no shelly é que o O, o que é ligado nos outputs, no O, é sempre aquilo que vamos querer controlar. Os SWs são polos para ligar os interruptores, portanto, SW é de switches, é onde nós vamos ligar os switches originais. Ora bem, já desliguei então os cabos do meu interruptor, vou fazer a ligação no shelly. Portanto, estes dois fios são as duas fases da persiana, e portanto, eu vou ligá-los no O1 e no O2. Portanto, o azul era o que controlava a descida, tal como eu referi, vou usar o O2 para a descida da persiana. Vou ligar aqui no O1 a outra fase, portanto, é o que vai controlar a subida. Ok. Este cabo preto é o que está a simular a fase, portanto, o que vem do meu quadro elétrico, digamos assim. Eu vou ligar num dos lines, portanto, para o próprio shelly ficar alimentado e para depois podermos fazer a passagem de volta para o interruptor. E, portanto, tudo o que estava ligado no interruptor está neste momento ligado no shelly. A fase no L e as duas fases da persiana em O1 e O2. O que é que eu preciso ligar agora? Vou ligar um pequeno cabo neutro no N, portanto, para o shelly ser alimentado. O que é que eu vou fazer? Vou ligar no outro L, se bem se lembram, estes dois Ls estão ligados internamente dentro do shelly. Portanto, posso ligar este cabo na linha, portanto, na entrada de corrente do interruptor. Com dois pequenos fios, o que é que eu preciso ligar? Preciso ligar do SW1, portanto, do interruptor 1. Vou ligar aqui este cabo. Que, neste caso, vou considerar o SW1 como a subida da persiana. E vou ligar no meu interruptor no sítio da subida no SW2. Vou ligar o outro fio. Que, no interruptor original, vou conectar no sítio da descida da persiana. Agora bem, já aqui estamos, no sítio onde eu vou instalar o shelly, portanto, tenho aqui uma ligação de fio neutro que vem do quadro elétrico. Já aqui tenho uma ligação rápida, portanto, é só encaixar ali o fio neutro para alimentar o shelly. E, aqui no meu interruptor, podem ver a fase que vem do quadro elétrico e as duas fases que vão ligar ao motor da persiana. Portanto, no meu caso, o fio castanho controla a subida da persiana. Portanto, eu vou ligá-lo no shelly no O1. E, o fio preto controla a descida da persiana e, portanto, eu vou ligá-lo no O2. Deixei ficar ligados os mesmos cabos que usei na demonstração que acabaram de ver. Portanto, eu vou fazer agora as ligações. Portanto, neste momento, o que é que me falta ligar? O cabo neutro e os três cabos que vão para o interruptor. Ok, temos neste momento tudo bem ligado. Portanto, já podemos testar o nosso interruptor. Mas, apenas para recapitular e para que não restem dúvidas. Fio neutro, que fui buscar ao neutro que já estava aqui na caixa. O fio que controla a subida da persiana em O1. Este fio preto é a fase que vem do quadro, ligado num dos L's. Este fio mais fino controla a descida da persiana, ligado em O2. E depois, switch 1 ligado no interruptor, no ponto que controla a subida da persiana. O outro L ligado na entrada de linha do interruptor original. E o SW2 ligado no ponto que controla a descida da persiana. Ora bem, já temos ali o nosso Shelly a dar sinal. Aqui atrás há um pequeno LED. Eu vou mostrar que, se eu carregar aqui, a persiana, neste momento está a fechar. Eu vou parar e a persiana está a abrir. Vamos então adicionar o nosso Shelly na aplicação. Portanto, basta entrarmos ali no menu, fazemos Add Device. E só temos que escolher a nossa rede Wi-Fi, onde se vai ligar o Shelly. Fazer Next. Colocarmos o password. E, automaticamente, ele vai fazer o scan para encontrar novos dispositivos. Já tinha feito o scan de uma vez, ele diz que não encontrou, porque já tinha feito. É muito simples. Basta agora entrarmos no Discover Devices e que aparece ali o Shelly 2.5. Fazemos click to add. Escolhemos a divisão. O nome eu vou chamar-lhe persiana. Ok? A imagem é a que pretenderem. Neste caso é uma persiana. Eu vou colocar o símbolo da persiana e fazemos Save Device. Aqui, vamos dizer que sim. Ou seja, se quiserem controlar o Shelly fora da vossa casa, portanto, se não quiser, selecionam que não. Não é obrigatório. Neste momento, o que é que acontece? Estamos a aparecer aqui duas linhas. Porquê? Como eu vos referi, o Shelly 2.5 é um relé que permite controlar dois canais. Ou seja, neste momento, e por defeito, ele está a assumir como interruptor individual. Ou seja, se eu tivesse, por exemplo, ligado este Shelly num interruptor de lâmpadas duplo, eu conseguiria controlar cada canal com o Shelly. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele seja considerado como persiana. Então, o que é que eu vou fazer? Basta que nós entremos num dos dois. Não interessa qual. Vamos a definições. Settings. É no Mode. Está como Relay. Vamos colocar como Roller Shutter. E assim, este Shelly passa a ser assumido como uma persiana. Se repararem, aqui em cima, no ecrã, já alterou de botão para ir pausar e fechar. É bem. Outra operação que é necessário que façam, ou conveniente que façam, até porque ganham uma funcionalidade muito interessante na persiana, é a calibração. Ou seja, o que é que é a calibração? Basicamente, o Shelly o que vai fazer é, vai abrir a persiana na totalidade, vai tornar a fechá-la na totalidade e tornar a abrir. Desta forma, e consoante a medição da energia que está a ser usada pela persiana, o Shelly vai saber exatamente quanto tempo é que a persiana demora a chegar a determinada posição e quanto tempo é que demora a abrir e a fechar na totalidade, o que vos vai permitir ficar com esta barra de slide que vos permite definir exatamente quanta percentagem é que querem que a persiana esteja aberta ou fechada. É útil. Vocês podem configurar isto de forma automática. Podem não querer que a persiana abra na totalidade e então configurar que a persiana abra só aquela determinada porcentagem. E cá temos o interruptor já completamente instalado, tudo tal como estava. Eu vou-vos mostrar que está tudo a funcionar corretamente. Podemos parar e abrir. E o mesmo na aplicação. Vou-vos tentar aqui mostrar. Tenho aqui a aplicação do Shelly e vou fazer close. A persiana está a fechar. Posso parar e tornar a abrir. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Já sabem, partilhem, deixem like, subscrevam, etc. Obrigado e até ao próximo vídeo.